Marisa Monte Obrigada, boa noite Da dor, tão cruel desta saudade Que por infelicidade Meu pobre peito invade Por isso agora Lá na penha vou mandar Minha morena pra cantar Com satisfação e com harmonia Esta triste melodia Que é meu samba Enfeitil de oração Batuque é um privilégio Ninguém apoia samba no colégio Samba é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora Lá na penha vou mandar Minha morena pra cantar Com satisfação e com harmonia Esta triste melodia Que é meu samba Que é meu samba e feitil de oração O samba na realidade Não vem do morro Não vem do morro Nem da pacidade E quem suportar uma paixão Sentirá que o samba então Nasce do coração E quem suportar uma paixão E quem suportar uma paixão Sentirá que o samba então Nasce do coração 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 Nasce do coração